Bota Fogo E as de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Bota Fogo, Bota Fogo Campeão desde 1910 Você herói em cada jogo Bota Fogo Por isso é que tu és E as de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz 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 Tua estrela solitária te conduz